No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Quem é o poeta hoje? Eu estou aqui com Carlos Wagner e Felipe Nunes que vão responder para a gente. Quem é o poeta hoje? Bom, o poeta acima de tudo é um sonhador, que ele edita seus sonhos. De uma certa forma, ele tenta de alma fazer com que as pessoas prescintam isso, sintam de maneira a realidade da vida em si. Há pessoas que, de maneira geral, elas se encontram diante de uma realidade e para conviver com essa realidade, descrever essa realidade, ela exige a sua responsabilidade, a sua posição, o seu querer, a sua verdade. E como é que ela transfere isso? De que maneira que ela vai transferir isso? O poeta, ele tem emprestado essa alma, né? E de maneira sonhadora, ele retrata, ele fala, ele questiona, né? Então, a poesia em si, eu acredito que é um sonho, né? Um sonho. E você, Felipe, o que você acha? Quem são os poetas hoje? Bem, como o Carlos disse, eu acredito que os poetas são em si aqueles que, como ele disse, que vivem os sonhos, são aqueles que, com a sua sensibilidade, passam para o público, para as pessoas, aquilo, realmente, a essência da alma, toda a sua sensibilidade para o contexto do mundo. Trabalha com a sensibilidade e transforma em palavras, em versos, aquilo que seria a vida, sim, em si. Bom, a gente está falando sobre poesia, mas qual que é o valor da poesia no nosso contexto de Vale do Aço? Tem poesia, muita poesia, o conteúdo de produção de poesia no Vale do Aço é suficiente? O Vale do Aço tem bons poetas, né? E, com certeza, pessoas que estão aí na luta, batalhando, né? Eu te confesso que eu estou um pouco desvencilhado, né? Não tenho convivido muito com os meus amigos que trabalham nesse âmbito da poesia em si, mas, com certeza, o Vale do Aço, ele não é rico só de aço, não. Tem excelentes profissionais, né? Com sensibilidade suficiente para mostrar que aqui também se faz poesia. Bem, eu estou me ingressando agora nesse mundo da poesia, né? Nasci no Vale do Aço, adoro o Vale do Aço em si, Mas eu acredito que os poetas, né, daqui da região poderiam se unir mais e procurar divulgar mais a poesia, correr atrás. Porque também não depende só dos poetas da região. Tem, sim, muitos poetas, mas tem muito aqueles que querem se privar, né, desse mundo de divulgação do trabalho e da arte em si. Então, eu acho que tem muitas pessoas que ficam com as suas poesias guardadinhas e outras querem divulgar a sua poesia, o seu poema, a sua música, o que for. Então, eu acredito que no Vale do Aço devem existir muitas pessoas nessa situação. Ah, não, vou guardar aqui isso. Um dia eu, sei lá, vou pegar e vou... Sou poeta, mas vou fazer no meu caderninho e no meu caderninho ninguém vai ler. Então, sou poeta só para a minha pessoa. Então, esses são os poetas que são quase poetas, não são aqueles que vivem a alma do poeta. São aqueles do acaso, assim, que, ah, vou escrever uma coisa. Mas muitas dessas coisas podem ser úteis para todos, para mim ou para ele, ou às vezes nem tanto, né, seria assim. Você concorda, Ricardo? Ah, plenamente, com certeza. Você já tem material publicado de poesia? Não publicado, mas, assim, que já compartilhou com alguém esse material? Sim, já. Já tenho algum dos meus poemas até cancionados, né, virou canção. Eu achei muito bonito, gostei dos parceiros, né, e com certeza, né, muito bom. Edificante. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando eu comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, li aquilo tudo, mesmo não compreendendo, se não, uma parte mínima. Mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. E mais do que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura, tem esse primeiro contato com a palavra impressa. Felipe, você que está começando agora, que canta as suas poesias. Na verdade, primeiro eu escrevo aquele momento que é meio em transe e que vem, que nada te impede de fazer aquilo. E que é na hora. Já cansei de acordar de madrugada com uma ideia e falar, não vou dormir, não, não vou dormir, eu vou escrever. Já cansei de andar na rua e encontrar um pedaço de papel no chão, olhar assim e do nada começar a escrever. Aí saiu uma canção e uma dessas eu vou tocar aqui, que chama Amanhã, que eu fiz há um tempo atrás, parceria com o Dourado, filho do Valdir Azambuja, poeta da região também. E é uma coisa assim. Ando tão sozinho, pensando em me mudar, para lugar nenhum. Amanhã, talvez, será um novo dia, quem sabe novas poesias. Amanhã, talvez, será um novo tempo, quem sabe novos momentos. E é mais ou menos assim que vai a coisa. Gostou? Gostou. Tem mais? Bem, tem canções, mas que tudo tem uma poesia, né? Tem, a gente vai compondo na medida do possível, que vem. Eu posso fazer uma coisa agora, você quer que eu faça? Então me fala uma palavra, que eu vou fazer uma para você. Palavra que move minha alma, poesia. E assim a gente faz música, vendo coisas, falando coisas, escrevendo coisas. Música é poesia, poesia é música. Uma coisa que caminha lado a lado. Ok, vai falar? Por exemplo, é... Quisera te enviar por inteira, afanar de toda maneira a minha lúcida inspiração. Feito um idilio eloquente, confundir mente com mente e depois parar. Começar tudo de novo, dessa vez bem alvoroço, nos deixando alucinar. Mirar-te a pupila dos olhos, afanar a tua alma e dizer que ideia louca e sufocada, essa de não poder dizer nada quando estou diante a ti. Música Participei de um movimento político em 45, tive a desilusão que todo intelectual tem quando ele não é fundamentalmente político, quando ele tem apenas o sentimento político, mas não tem a capacidade de participar das ações e de convertê-las em atos, assim, positivos. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? Nada no mundo é por si só feio. Nem a mais vil mulher, nem a mais triste poesia. Palpita sempre neles o anseio, a beleza suprema. Do belo Mário Quintana. Você assistiu ao Arte do Vale. Não percam as novidades da próxima semana. Até lá. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas. 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas.